Nossa. Ele fez essa política. Então, gente, está garantido, hein? Deixa eu falar de uma outra coisa que tem a ver com isso daqui, né? Que a gente foi surpreendido com uma matéria num jornal bolsonarista, que é a Gazeta do Povo. Falando o quê, Marcio Roberto? Ou melhor, quem que leu essa matéria? Natália. Todos lemos, né? Na verdade. Põe o print aí, produção. Tem o print do título da matéria. Lulistas fanáticos. Até Boulos já virou agente imperialista aliado de Mouro. Boulos prejudica a imagem de Lula em São Paulo. Esquerda já começa a dizer que ele é imperialista aliado de Mouro. O que acontece, Natália? Você viu essa matéria aí? Eu vi. Então, o que eu estou achando aqui? Claro, esse jornal vai de encontro com os interesses do bolsonarismo, né? E eles disseram aqui que o Boulos é um agente imperialista e que os esquerdistas estão já sacrificando ele aqui em São Paulo. É isso? É. Na verdade, o que acontece que é interessante? A matéria é muito boa, né? Ele sai... O pessoal ficou... Que nem eu falei, o Boulos não fala nada, né? Todo mundo vai lá falar por ele, né? E, nesse caso, até a extrema-direita bolsonarista foi sair em defesa do Boulos. Chamou a gente de lulistas fanáticos, de malucos, aquelas coisas... Aquelas coisas super... super xarope, né? Mas é... O negócio é o seguinte. Eles... Até a Gazeta do Povo está defendendo o Boulos, não é não, Marcio Roberto? Não, é interessante, sabe? Eles colocam que, justamente, nessa defesa do Boulos aqui, eles colocam... Eles deixam as claras qual é o papel do Boulos nas eleições, né? Porque ele fala bem assim que o Boulos prejudica a imagem do Lula, prejudica a imagem do PT, né? E que o pessoal tem um grupo aí que fica só... Só existe direito à esquerda, progressista, não sei o quê, que tem muitas outras coisas. Mas, assim, o principal aqui não é nem essa discussão, nem a tese deles. É um jornal de extrema-direita defender o Boulos. Esse é que é interessante, né? Não, é defender o Boulos. E olha só esse parágrafo aqui. Fala. Fala aí. Eles pegaram um instituto, o IREE, Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresa, para o qual Guilherme Boulos presta consultoria, né? Apesar de ele ter dito que ele é funcionário e recebe salário. De lidar aulas e comestras. Dentre os nomes nacionais da política, é difícil encontrar um que não tenha passado por lá, Márcio Roberto. Até o Márcio, acho que já trabalhou no IREE. Já que a missão do Instituto é o pluralismo. Ouvem de A a Z. Pensa no prato perfeito da perseguição online durante as eleições, né? Eles estão defendendo o IREE, falando a mesma... O jornal bolsonarista está falando a mesma coisa que, por exemplo, aquele Pedro Serrano falou. Que é um instituto plural. Que todo mundo passa por lá. Que todo mundo já passou. Que todo mundo vai lá. Não tem nada a ver esse negócio de imperialismo. Eles não têm política. Eles querem que todo mundo falhe. Eles não têm posição política. Eles não estão fazendo nada, né? Inclusive, qual é o grande, o real motivo desse instituto? Até agora, eu não consegui... Instituto de Relações, Empresa e Governo e Estado, né? Não entendi. Para passar dinheiro mesmo assim, direto? É um negócio tipicamente neoliberal, né? Eles chamam a gente de revolucionários de parque de areia antialérgica. O cara não... Eles revelam eles, né? Eu nem sabia que tinha isso. Não, são eles. São eles os revolucionários. É, Vila Madalena, Leblon. Aí fala que os amados revolucionários de parque de areia antialérgica. Eles acham, o pessoal acredita que a revolução e que as coisas só vão acontecer a partir desse público aí deles, né? Que é o público antenado e tal. Ele fala da gente diretamente, você leu? É. Eu li, cara. Aqui, ó, o Partido da Causa Operária tem um jornal que faz uma reportagem bombástica. Então, o pessoal pensa nisso. Enquanto nós queremos o quê? Quem é a verdadeira... Eu li ontem, tinha esquecido disso aqui. Ele fala mais vezes. Ah, mas é o PCO, né? Quem acredita? Petista. É. Não, é muito interessante. Não, mas uma coisa que eu queria falar, Chico, é esse negócio aí da pluralidade. Isso aí é muito antigo. Antes de entrar no PCO, ali antes do ano 2000, eu já vi essas coisas. Que é o negócio da parceria público-privada. Esse negócio de Estado e empresa privada, a gente já sabe o resultado que é, né? É chegar e pegar as empresas, fazer da Vale do Rio Doce os milhões que ela recebe por mês na mão de meia dúzia de pessoas. Para ela poder matar o pessoal. Para ela chegar e matar a galera. Matar o pessoal embrumadinho. Você entregar os principais tesouros do país para o imperialismo. Você vê, não. Aí, Boulos. Aí, Boulos falou assim. Eu recebo o salário da folha. E daí? Ele deve falar assim. E daí que a Vale matou um bocado de gente? E daí que está privatizando tudo? E daí que vai privatizar o Correio, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica? Vai privatizar a sua rua, o ar, a sua calçada? Você vai passar aí de casa. Quem tem casa? E o pessoal que não tem casa não vai poder dormir nas calçadas. Vai ter que botar em algum campo de concentração aí. Algum trabalho forçado e escravo de alguma fazenda. Pois é, gente. Não funciona. Mas a pergunta é a seguinte. E aí, pessoal? Vocês vão responder, não? Por que vocês estão recebendo dinheiro do IRE? A pergunta é essa daqui. A extrema-direita também já saiu a campo aí para defender o Boulos. Muito interessante. Eu queria... Vamos... Obrigado. O que é isso?